Mulher é um bagulho doido, te ilude, te trai, fala que te ama Um dia te agrada, no outro te engana, mas depois fica tudo bem Mulher é um bagulho sinistro, te arranca dinheiro, te faz de otário Tudo que ela pede você tapa, tu perde o controle e fica alucinado A moleque é a Nextel, roupa, dinheiro, salão de beleza Carro e moto, shopping center, ser tratada igual uma princesa Mas nem todas são iguais, tem umas que levanta e outras que derruba Tem que ficar na atividade, se você demora ela te afunda Tem mulher que faz macumba, pra querer acabar com a tua vida Tem outras que cresce o olho, pega o documento e entra na justiça Tem mulher que quer dar golpe, pra conseguir ganhar pensão Vai pro jornal, fala que tá grávida, de olho na tua condição Olha só o que que homem faz por causa de uma mulher, olha só Ele mata, morre, briga, chora Entre contradição, por causa de uma gostosa Ele mata, morre, briga, chora Entre contradição, por causa de uma gostosa Mulher é um bagulho doido, te ilude, te trai Fala que te agrada, no outro te engana, mas depois fica tudo bem Mulher é um bagulho sinistro, te arranca dinheiro, te faz de otário Tudo que ela pede você dá, tu perde o controle e fica alucinado A mulher que é nextel, roupa, dinheiro, salão de beleza Carro e moto, shopping center, ser tratado igual uma princesa Mas nem todas são iguais, tem umas que levanta e outras que derruba Tem que ficar na atividade, se você demora ela te afunda Tem mulher que faz macumba, pra querer acabar com a tua vida Tem outras que cresce o olho, pega o documento e entra na justiça Tem mulher que quer dar compra, pra conseguir ganhar pensão Vai pro jornal, fala que tá grávida, de olho na tua condição Olha só o que que homem faz por causa de uma mulher Olha só Ele mata, morre, briga, chora Entre contradição, por causa de uma gostosa Ele mata, morre, briga, chora Entre contradição, por causa de uma gostosa Quer ouvir putaria? Foda-se o amor Acesse já E viva a putaria PunkMP3.net E vem pra cachorrada Tito do deserto Tito do deserto Tito do deserto